Olá meus amados, hoje é dia 6 de junho e é muito bom continuar aqui perseverante com você na leitura bíblica, na leitura orante da palavra do Senhor. Nós hoje vamos continuar lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos do 19 ao 21. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo sobre nós, iluminar a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando. Estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente vê aqui que Jesus incomoda, né? Jesus incomoda. E eu vou falar uma coisa pra você, se o mundo estiver te aplaudindo, você falando de Jesus e o mundo não estiver se incomodando com isso, você não está fazendo direito a sua missão, porque nós temos que incomodar. Nós, que evangelizamos, temos que desacomodar as pessoas. E foi o que Paulo e Silas fizeram aqui, né? Timóteo estava junto, Lucas, que está narrando aqui, estava junto também. Então, o que aconteceu? Paulo tirou o espírito de pitão daquela moça que era escrava. E esse espírito, ele fazia com que os seus donos lucrassem com isso. Eles recebiam dinheiro pelas adivinhações dela. E Paulo liberta essa menina. Só que o que acontece? O dinheiro sempre fala mais alto, né? Os donos dela, que ela era uma escrava, então ela tinha senhores, né? Os donos dela percebem que agora ela não está mais sob o efeito deste espírito de pitão. E aí eles ficam revoltadíssimos. Por quê? Porque deixaram de receber com as adivinhações da moça. Veja que Jesus Cristo nos liberta. E essa liberdade incomoda o mundo, né? Porque o mundo, ele quer que a gente lucre. A gente só tem valor no mundo enquanto a gente produz algo. O dia que a gente para de produzir, essa moça parou de produzir, ela perdeu o valor. O mundo é isso, né? Só nós somos descartáveis para o mundo. Mas não para Deus. E Deus nos liberta desse espírito do mundo, né? Assim como Deus libertou essa moça desse espírito de pitão. E com isso ela se torna uma pessoa livre diante do Espírito Santo, né? Ela é libertada desse jugo que ela carregava de ficar adivinhando, de ficar sob a ação desse espírito, né? Do mundo. Assim também Deus quer nos libertar. Mas isso incomoda. Assim como incomodou. E aí eles levam Paulo e Silas diante do tribunal. E falam, ó, esse pessoal está fazendo essa evangelização aqui, mas está incomodando a gente. E Jesus já dizia isso. Que nós que somos evangelizadores seremos perseguidos. Seremos levados diante dos tribunais, diante dos reis. Seremos condenados por isso. Mas a gente não precisa se intimidar. Porque o Espírito Santo estará conosco. Então que nós perseveremos, né? Nesta luta contra o Espírito do mundo. E que possamos sempre agir conforme o Espírito Santo. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado Senhor por esta palavra que nos ilumina hoje. Mostrai-nos sempre os seus caminhos. E que nós não nos deixemos influenciar pelos valores do mundo. Que só visam o lucro. Mas que nós busquemos os valores do reino de Deus. E sejamos guiados pelo Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL